Oi gente, tudo bem? Tia Gi hoje chegando com uma história. Hoje é dia de história, mas não é qualquer história. É um conto sonoro. O que seria um conto sonoro? O conto sonoro é uma história em que a gente vai produzindo os sonhos que aparecem no decorrer dessa história. Eu amo essa atividade, eu acho ela muito criativa e sensorial. A gente vai percebendo como que a gente pode produzir sonhos. Eu queria que você produzisse usando o seu corpo, sua criatividade, tá bom? Eu trouxe aqui alguns instrumentos que vão nos ajudar a construir esses sonhos, a perceber a sonoridade. Mas eu quero que você seja criativo, que você imagine, acompanha comigo essa história e crie aí, você, os sonhos para ela, tá bom? Como é uma atividade muito legal, muito individual e criativa, queria que você filmasse essa atividade. Filma, posta na rede social, marca a escola, porque eu quero ouvir você produzindo esses sonhos, quero perceber a sua sensibilidade para acompanhar esse conto sonoro. Então, vamos lá? Tá preparado aí? É só prestar atenção na Tia Gi, na hora que você perceber, você produz o som aí. Vamos lá? Era uma vez um lindo domingo de som e Joãozinho acordou com o som dos passarinhos. Ai, que delícia acordar ao som dos passarinhos, não é? Antes de se levantar, ele olhou para o relógio e ficou observando o tic-tac que o relógio fazia. De repente, o sino da igreja começou a tocar Era domingo, dia de sino tocar na igreja Ele se levantou rapidamente, escovou os dentes, trocou de roupa E desceu para tomar o seu delicioso café da manhã Enquanto ele estava lá degustando seu café Ele se lembrou que o vovô estava na oficina ao lado de sua casa Construindo para ele um caminhão de madeira Ah, Joãozinho não perdeu tempo Acabou de tomar café, desceu, foi para a oficina Chegando lá, ele queria ajudar o vovô de alguma forma E aí ele pegou um martelo e começou a martelar Depois que ele martelou, ele pensou em outra forma de poder ajudar o vovô a construir aquele caminhão Já sei, eu vou serrar Depois de serrar, ele lixou Ah, ele estava tão feliz por ajudar o vovô daquela forma Construindo seu caminhãozinho de madeira E para ele ficar mais feliz ainda Dá um tempinho, chega o papai O papai trouxe para ele uma buzina para ele colocar no caminhão Buzina bastante aí É isso aí Olha, você não pode imaginar como aquela manhã de domingo Foi a manhã de domingo mais feliz para o Joãozinho Como é que é o som de quem está feliz? Som de quem está feliz! É isso aí Uma história simples Você pode criar outras histórias Mas cheia de sonhos Eu quero te desafiar A criar uma história, por exemplo Um passeio no zoológico Olha a quantidade de sonhos que você pode fazer Ah, você pode criar a história Eu fui num parque de diversões Quantos sonhos diferentes você encontra também Então eu queria que você aproveitasse essa dica da Tia Gi E deixasse a sua imaginação correr Quer filmar sua história nova, diferente aí Com outros sonhos? Pode também Posta lá a marca Tia Gi que eu quero ver Tá bom? O importante é a gente ter sensibilidade E produzir sonhos a partir de objetos Ou do nosso próprio corpo Então, solte a sua imaginação Um beijo, amores Até a próxima